Música E aí gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Broca Studio, meu nome é Vitor Bom, hoje eu vou estar falando pra vocês um pouquinho sobre os lançamentos do próximo mês Já que a gente está se aproximando do final do mês de junho E tem bastante lançamento pro mês de junho Vamos lá Vamos começar com Trackmania Nations Remake Saindo no dia 1º de julho Trackmania é uma série da Ubisoft Focada na plataforma de computador Apesar de que jogos passados têm algumas plataformas diferentes Mas o foco é o computador Bom, esse título foi construído pensando em esporte e competitividade Então você nunca vai estar jogando sozinho Mesmo que você esteja jogando solo, single player Você está competindo contra os status de outros jogadores Tá ok? Bom, a Ubisoft promete 25 pistas oficiais criadas por eles Mais um sistema de criação de pistas Então os jogadores vão poder criar pistas, compartilhar E você vai poder correr nessas pistas Todas essas 25 pistas oficiais vão ser atualizadas 3 em 3 meses de acordo com a Ubisoft E agora uma coisa que eu percebi enquanto olhando Todos os kits na pré-venda estão com preço Menos o kit de iniciante O que me leva a entender de que vai ser gratuito para começar Não tenho certeza, vou ficar de olho Se for gratuito para começar, com certeza vai ter vídeo no canal Sword Art Online Alicization Licorice Bom gente, esse é para quem é fã de anime Alicization Licorice é o novo jogo do SAO Vai ser mais uma vez distribuído pela Bandai E pela primeira vez na história dos jogos do SAO Vai focar na história do anime Então a temporada mais nova Alicization Toda a história do anime vai estar no jogo Bom Esse jogo vem com personalização de personagens Então você vai criar o seu próprio personagem para jogar online Não se falou muito do sistema de multijogador Mas a gente sabe que vai ter um sistema online para poder se jogar com outras pessoas Bom Além disso Vamos ter um sistema de socialização entre jogador e NPC Durante a história E o sistema de combate continua de ação Porém tem umas pegadas de sistema tático Então você vai estar ali apertando os botões para fazer a performance em tempo real Porém você tem algumas situações onde você aplica pré-pomandos antes da batalha Para os seus companheiros poderem fazer a performance do jeito que você quiser Sua Redarte Online Alicization Liquor Sai no dia 10 de julho Para Xbox One Computador S4 E no dia 14 de julho nós temos Death Stranding Versão para computador Para quem não sabe Death Stranding foi criado pela Kojima Productions A Kojima Productions É a produtora do Hideo Kojima Ele é mais conhecido pela série Metal Gear e Metal Gear Solid E bom gente Eu cobri no canal a versão do PS4 E o jogo é sensacional A versão do PC promete frame rates mais elevados Então visuais mais bonitos E um novo modo de fotografia Para você poder compartilhar as suas fotos nas redes sociais No dia 17 de julho Bom gente, no dia 17 de julho nós temos dois grandes lançamentos O primeiro é Paper Mario The Origam King Eu cobri Paper Mario quando eu comecei o canal novamente E Paper Mario The Origam King vai ser um título exclusivo do Nintendo Switch E vai ter algumas modificações da série Paper Mario Ainda vai ser um jogo de RPG por turnos Porém o sistema de combate foi totalmente modificado E é um sistema completamente novo Uma nova história, claro E o foco dessa história são personagens e origami Então novas mecânicas vão ser incorporadas Objetos para você interagir Feitos de origami Enfim, o jogo está lindo Eu mal posso esperar E com certeza, sem dúvida Eu vou estar cobrindo ele aqui no dia 18 Ainda no dia 17 de julho Nós temos Ghost of Tsushima Vai ser um jogo exclusivo do PS4 Em princípio Eu acho que esse jogo vai dar muito certo Eu acho que vai ter uma versão para o computador Mas isso é puro achismo No momento só está confirmado O PS4 Esse jogo é da Sucker Punch Que por um acaso fez uma série Que eu adoro Que é o PS3 E tem uns títulos no PS4 Que é a série Infamous Que se trata de super-heróis no mundo alternativo Bom, Ghost of Tsushima vai ser um jogo de exploração de mundo aberto Situado no Japão feudal Combate Dark Souls pesado Com foco em estratégia e timing Então, tempo é tudo na hora de você aplicar um golpe Customização do jogo está incrível Gráficos maravilhosos Enfim, esse é um jogo que com certeza Eu vou estar cobrindo no canal mais cedo ou mais tarde Tomara mais cedo Vamos lá Bom, gente E a gente vai para dia 21 de julho Onde a gente tem um título um pouco mais leve Um pouco mais tranquilo Mais casual Que é Rock of Ages 3 Gente, eu vou ser sincero Eu já tinha escutado o nome Rock of Ages Na parte de jogos Mas eu não dei muito valor Quer dizer, vamos lá Você por simplesmente controlar Uma pedra rolando e você ter que destruir tudo Não me apetece muito Mas Esse jogo está muito bonito E para quem gosta do gênero Com certeza vai ser Uma excelente experiência Rock of Ages 3 Conta com um novo sistema de construção de cenário E você tem um modo multiplayer Onde você joga com outras pessoas no mesmo cenário E você compartilha o cenário que você cria Rock of Ages 3 vai estar saindo para Xbox One Com o computador Playstation 4 E Nintendo Switch No dia 21 de julho E a gente pula para o dia 28 de julho Com Grounded Um jogo que é exclusivo Microsoft Então vai sair para Xbox One E computador Bom, gente Esse jogo está com um demo No Steam Eu ainda não testei Eu fiquei sabendo Desse jogo Durante esse último final de semana E é um jogo de sobrevivência Então Você com certeza pode criar Um forte Para você se proteger Um sistema de criação de armas Edição de personagem Edição de armas Enfim Com certeza tem toda essa Parte padrão No jogo de sobrevivência Mas tem uma coisa que é bem diferente Nesse jogo Que é a questão De ser Todo Num jardim Então Basicamente a história do jogo É que você Encolheu A máquina que Te traria Para o teu tamanho original Quebrou Não vai ficar Não vai ser Encerrado Durante um tempo E você tem que sobrevivir Basicamente tudo No jardim quer te matar Você é Peça de carne nova No pedaço E todos eles Todos os bichos Querem te comer Bom Eu acho que vai ser sensacional Não é um jogo Que eu priorizaria Afinal É um jogo Primeira pessoa Não é muito meu estilo Mas está lindo Uma história Que chama atenção E Bom É isso Se você gosta de primeira pessoa Sobrevivência Testa Para finalizar Ainda no dia 28 de julho Nós temos O remake De Destroy All Humans Gente Eu sempre Sempre Tive Uma curiosidade Com Destroy All Humans Eu joguei O primeiro jogo Há alguns anos E É sensacional Que esse remake Vai ser Mais uma vez Com a mesma mecânica Então mundo aberto Basicamente O teu objetivo É aterrorizar os humanos Você joga como um alienígena E você usa da tecnologia Para Aterrorizar Esses humanos E cumprir as missões Recheado De paródias Do dia a dia americano Paródias Relacionadas A história Do mundo inteiro Mas principalmente Dos Estados Unidos Gente Se você gosta De paródia Mundo aberto E alienígena Destroy All Humans Remake Vai sair para Xbox One Computador PS4 E Nintendo Switch No dia 28 de julho Também Tem outros lançamentos Vindo Jogos muito legais Mas Não dá para cobrir tudo E esses foram Que me chamaram mais atenção Eu vou estar trazendo Paper Mario De Oregon King E Tem mais um jogo Que eu queria falar Com vocês Agora no final E que eu queria Dar os detalhes Para vocês Sem cortar Então eu vou Entrar Aqui no Meu cliente Da Steam E Eu vou Passar para vocês Bom O nome do jogo É Hellpoint Tá É É Um RPG De fantasia É Uma história obscura Não é Para Crianças Eu vou botar O vídeo Aí Enquanto Eu abro aqui Para ler para vocês E falar Exatamente O que fala Porque me chamou Muita atenção Solta aí E E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não quero falar muito da história, o que eu posso dizer pra vocês é que, como vocês viram no trailer, o jogo está maravilhosamente lindo, gráficos animais. Tem um demo na Steam, ok? E eu vou estar jogando na quinta-feira, o vídeo sai, vai ser um vídeo onde eu vou cobrir todo o demo, comentando com reação. Eu ainda não jogo, eu soube desse jogo na quarta-feira passada e, nossa, minha cabeça explodiu. Mais informações do jogo, é um jogo que vai estar na Steam, ou seja, vai ter computador e... deixa eu ver. Porque o que acontece é o seguinte, gente. Eu vi esse jogo e eu falei, eu preciso jogar no computador. Então, eu não cheguei nem a ver e eu queria falar pra vocês assim, porque esse jogo, nossa... E uma boa notícia é pra todo mundo, ele vai estar disponível em todas as plataformas. Então, Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One, computador Windows, computador Linux, computador Mac. Gente, vocês viram o trailer? Esse jogo é sensacional, eu sou muito fã de RPG, então, esse tá mais esperado que um desse mês, com certeza. Mais até do que Paper Mario. Espero que vocês tenham gostado, esse é o line-up desse mês. Eu vou estar trazendo alguns desses jogos, com certeza vou fazer um sacrifício pra trazer mais do que eu falei aqui. E muito obrigado por assistirem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.